Recentemente, Minecraft Irmandade, eu trabalhei muitas horas pra reformar toda a vila e a volta da minha casa Pra deixar tudo muito bonitinho pra mim e pros meus amigos que moram aqui E no meio de todo esse processo, eu decidi ir pra vila do deserto, pra simplesmente pegar mais recurso E quando eu voltei, o pior havia acontecido, alguém literalmente destruiu toda a minha base O pior é que a pessoa não deixou nenhum rastro pra eu descobrir quem é Então basicamente, a pessoa destruiu tudo E agora, honestamente, eu não me sinto à vontade pra morar ali por agora Então, antes de eu começar uma investigação e uma possível vingança, eu preciso sair da Irmandade urgente Afinal, eu não posso confiar em ninguém Então, hoje, nós vamos sair de lá e vamos arrumar um outro lugar pra morar Se inscreve e vê o vídeo até o final pra entender melhor essa história É o seguinte, olha o Foca ali Levando em conta que ele foi a pessoa que sequestrou o Meketreff e já fez várias outras coisas comigo Ele tá investigando a minha casa agora Me dá a entender que ele pode ter feito isso Mano, Foca Foi você que fez isso? Não, não fui eu, não fui eu, não fui eu Eu acabei de chegar aqui, mano Mano, Foca, eu já sei de tudo Eu sei do Meketreff, eu sei das outras coisas que você fez Eu sei daquela armadilha que você fez pra eu cair e morrer Não, 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 mas aquilo era uma pegadinha, pô Eu não fiz nem pra te morrer, tu não fiz, tu não morreu, né? Eu fiquei com meio coração e você culpou o house Eu me vinguei do house, a gente virou inimigo Por que você fez isso com a minha casa aqui agora? Eu não fiz isso, eu acabei de chegar Eu tô vendo justamente Eu vim aqui justamente pra falar sobre isso, véi Que alguém tinha explodido a tua casa Tá, pera, seguinte, Foca Vamos conversar um pouquinho aqui Olha, Foca Eu acho que toda brincadeira tem limite Um atacar o outro, fazer uma trap, beleza Sequestrar o pet, beleza Roubar uns itens, beleza Mas isso daqui Eu acho que sai da trollagem e começa a virar maldade Se for você e você sumir agora, eu vou perdoar Senão eu vou ficar bolado Não fui eu Olha, olha a minha nave Tá vendo a minha nave? Olha pra lá A mesma pessoa que fez isso contigo fez comigo também Tá, e quem fez isso contigo então? O house O house botou a TNT lá dentro Ele disse que não botou tanto a TNT Mas ele assumiu que foi ele Não foi o house, sabe por quê? Por causa que eu tava jogando Era 11 da noite Tava bonitinho a minha casa Eu saí pra dormir Entrei 9 da manhã O house não vem 9 da manhã O house começa a entrar a partir das 10 e meia E já tava assim Mas não fui eu Nem entro de manhã aqui Pra tu ter uma noção Eu só venho aqui pra tarde e pra noite Eu não entro aqui de manhã E o house, ele falou Diz que foi outra pessoa Mas sei lá, mano Tudo bem Ó, eu não tenho muita escolha Eu vou confiar na sua palavra Porque eu preciso da sua ajuda Na realidade, Foca Eu acho que isso já Isso aqui já não é coisa Sabe, já passou dos limites Sei lá, mano Se eu fosse fazer uma trollagem contigo Por exemplo, eu fiz no bolo Que não tem nada a ver com a tua casa E nada a ver como é que é tráfico Bom, de qualquer forma O ponto é Foca Eu vou embora Como assim tu vai embora? Eu simplesmente vou embora E pra isso Eu preciso da sua ajuda Aquela farm de madeira é sua? Sim, é minha Você aluga ela pra mim? Quanto custa? Como que funciona? Por enquanto eu não tô cobrindo nada Mas se tu quiser dar Alguma coisa de De bônus aí Pra usar Pode ficar à vontade Me ensina a usar ela E eu te pago 5 diamantes Pode ser? Ah, perfeito Por mim tudo bem Tá bom Pera só um pouquinho Que tá um pouco complicado Aqui andar pela minha casa É, tô vendo, mano Você tem a Farinha de osso As mudas das árvores lá ou não? Tá tudo lá Tá tudo lá Pode ir lá e só farmar, mano Tá, quer saber? Deixa eu me acalmar Limpar a cabeça E eu vou lá Farmar as bandeiras Então, valeu Beleza Vai lá, vai lá Foco me ensinou Como funciona a farm A parte boa É que ela já tem Bastante madeira Aqui, olha De carvalho Algumas de selva Tudo mais Só que a gente vai ter que farmar mais Ele também já deixou um montão De mudas de árvores Diferentes aqui pra gente E ela funciona assim, ó Basicamente Eu ligo a alavanca Planto uma árvore Aqui nesse vidro Ela vai crescer A redstone Vai arrancar todas as folhas Vai empurrar lá pro lado E um duplicador de TNT Vai fazer a madeira quebrar E dropar na água Pra depois ir pro baú Então, basicamente Agora a gente só precisa Ficar aqui tranquilo Plantando as árvore Agora vamos formar Um monte De todos os tipos Para a gente poder Desenvolver a nossa base Porque eu vou sair da irmandade Eu já explico melhor E olha só Quantas madeiras A gente já conseguiu Vai ser um bom adianto Eu vou buscar uma Shooker Box em casa Se é que sobrou Alguma coisa lá Ele já pega Todas essas madeiras aqui Pra começar o nosso plano De mudança Aliás Bom dia, gente Tudo bom com vocês? Eu tô bom Eu tô bom Mais um dia de mês Lajota Dois vídeos Todos os dias Meio dia E às quatro Meia da tarde Se inscreva Ativa o sininho Pra apoiar Isso aí, mano Muito importante Vocês estão vendo aqui Minha casa foi detonada E mesmo assim Eu não tô desanimando De fazer as coisas aqui Tô muito empenhado Então eu conto com vocês Pra me apoiar nessa jornada E todo mundo que tá comentando As coisinhas fofinhas Em todos os vídeos Obrigado, de verdade Eu tô lendo tudo, tá? Bom, de qualquer forma Não tenho nenhuma Shooker Box aqui Vamos lá no Dandy Que faz tempo Que a gente não vai lá De lá a gente já pega uma E a gente aproveita também E vê como que tá as coisas por lá A parte boa de passar aqui No Nerd Pra ir até o Dandy Aqui A gente vai dar uma olhada Na nossa loja aqui de bigornas E ver se alguém pagou Pra usar bigorna Pra quem não lembra Cada uso de bigorna aqui É três diamantes Ô, louco! Mano, a gente tinha Seis diamantes De uma vez Que eu acho que foi o Tuguin que usou Mas aqui tem mais doze Totalizando dezoito diamantes Isso é bom demais Ainda mais levando em conta Que a gente vai se mudar Agora um pouco Então a gente vai precisar De recursos Pra fazer essa nova moradia Nossa Inclusive eu tenho que passar Lá no deserto Pra pegar o beacon Contento que eu deixei com a Poo E mano do céu O portal do Dandy Melhorou, hein? Agora sim Tô vendo Mano, agora dá vontade De voltar a fazer projeto No Dandy, mano O Tuguin tá se empenhando Porque antes tava só eu, né? Agora que eles estão fazendo Os bagulhos Tá doideira Entrando no Dandy Eu já quase morri Aparentemente tá cheio de lava aqui Desativado o sistema de segurança do Tuguin Não é só eu que tô correndo perigo Pelo jeito, hein? E olha só como o Dandy mudou Acho que o Tuguin tá fazendo Acho não, né? Eu tenho certeza que o Tuguin Tá fazendo uma cúpula de vidro aqui Da melhor cor do mundo Roxo Mano, que da hora, né? Mano, já tem uma cara bem legal Eu gostei que ele não destruiu o meu dragão Ele continuou deixando o meu dragão ali E ficou maneiro, ó Agora o dragão tem rastros roxos Por onde ele passou Parece que ele tá destruindo tudo, sabe? Eu gostei Eu tenho que trabalhar mais aqui depois, por sinal Bom, deixa eu ver como que tá aqui Minha outra loja do Dandy, né? Ó, bigorna Um uso, dois diamantes Já temos seis diamantes aqui Tá mais barato E mesa de encantamentos Um item igual um diamante Mano, tá bom demais Galera, não usou lápis lazuli aqui Então todo mundo usou bigorna Pô, maneiro demais, né não, villager? Eu tenho que decorar melhor aqui essa loja depois Na real, eu vou usar esses diamantes Que eu tô lucrando depois Pra comprar uma nederita E com a nederita eu vou arrumar minha calça Mas de qualquer forma Só de saber que aqui tá tudo certo Eu já fico melhor Agora vamos pegar uma sugarbox Que o Tuguin deve ter guardado ali Se eu não me engano E vamos se preparar pra se mudar Mas não tá aqui não Deixa eu ver na casa dele Aqui, ó Não falei, ó Eu vou pegar duas Depois eu devolvo Não é não, pudim? E agora com a sugarbox É tudo bem mais fácil A gente apenas coloca ela aqui E pega esse tantão de madeira aqui E pronto Se faltar, a gente vem e busca mais Mas tem mais de 300 de cada tipo A outra parte agora do nosso objetivo É ir lá pro deserto Por causa que eu também vou precisar de areia Pra construção da minha base secreta Na real, eu não sei se é uma base secreta Mas já que eu vou sair da Irmandade Na real A priori eu não penso em passar localização pra ninguém Então eu só quero ter um local seguro pra mim Até porque pra não pensar O Tuguin também foi atacado Então será que é alguém que tá contra eu e ele? Eu não sei dizer Bom, vamos pra lá Beleza, estamos aqui no deserto Agora, meu Deus Quanta bagunça Que que é isso? Oh, eu quero saber Quando é que o senhor vai conseguir um desse pra mim, hein? Ah, então é aí que ele foi parar? Mano, você nem viu Foi rápido o suficiente Peguei dentro da tua sugarbox Oh, oh, oh Você vai se roubando os amigos aí, mano Que papo é esse, hein, cara? Não, oh Como é que você conseguiu isso, mano? Eu não sei como é que você conseguiu isso, mano Ah, é fácil, né Eu só vou sair pra um poço pillager Que ele tem a sorte, né? Um poço pillager? Ah, lá tem várias variações desses Tem alguns muito paia E alguns muito pânico Ainda fiquei andando até achar alguma coisa legal E consegui esse Deixa eu te fazer uma pergunta aqui Falando em chifre Que não tem nada a ver com o assunto Você fez o banner que eu te pedi? Cara, os inscritos mandou vários lá no Discord da Irmandade Mas ainda não consegui me decidir Depois você me ajuda a escolher, pode ser? Ah, pode ser E deixa eu te fazer outra pergunta A tocha Aquela que eu tinha te pedido pra colocar na vila Você já colocou? Já A vila tá toda iluminada Por isso que eu sou teu villager Mano, depois eu que sou idoso, né? Eu tô fazendo essa reforma lá, LG Eu preciso que tu coloque as tochas de novo Ah Tá Depois eu faço isso, apo Porque é o seguinte Agora digamos que eu tô muito ocupado Porque explodiram a minha base Ué, mas quem? E por quê? Então O quem? Eu não sei E o porquê? Eu não sei Só que assim Apo, vamos ser honestos Se eu for te trollar E explodir sua base Tu sabe o nível que eu vou Tipo, vou colocar uma, duas TNT Vou botar umas plaquinhas E vou rir na tua cara Digamos que a pessoa Destroçou minha casa inteira Meus baús Com os itens dele E a minha estrada Da minha casa Mano, mas quem? Tipo, por quê? Exatamente E foi meio além Tanto que eu tomei a decisão Que eu tô saindo da vila na irmandade Ué, mas pera aí Não, não Calma, 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 LG É muita informação Mas você que tá tretado com alguém Fez alguma coisa pra alguém Que poderia destruir tua casa? Então A única pessoa que eu sou Aspas tretado é com o Foca Mas eu já falei com ele E ele jurou que não é ele E eu confio que não é ele Mano, mas é alguém que tá na vila Não faz o menor sentido Tipo, ó Amazing, Nighting e Pedrux Eu não vejo já faz muito tempo Não, na verdade O Pedrux eu vi recentemente Mas os outros dois Não lembro de ter visto Deletinho tá sumido Você sabe, né? Tá viajando Então Eu só tenho uma informação Foi entre meia-noite E nove da manhã Porque eu tava Eu tava gravando meu vídeo Era mais ou menos Umas onze e meia Eu sei do servidor E eu voltei nove e meia da manhã E já tava estragado daí Então foi entre esse momento Foi de madrugada alguém Foi alguém que entrou de madrugada É, então Aí que entra o problema É mais difícil ainda saber quem foi, né? Mas de qualquer forma Por enquanto A solução que eu tô vendo É eu literalmente Abandonar a vila por um tempo Eu quero ter um local seguro Pra morar e fazer todas as coisas Principalmente pra guardar o mequetrefe Por causa que Aqui na vila do deserto Eu tô com medo de outras pessoas descobrirem Então eu quero trabalhar aqui com você Ainda mais Eu preciso de um local seguro Por sinal Você é convidado pra Caso queira guardar alguma coisa lá De segurança também Fica à vontade daí Eu ia falar exatamente isso, LG Tipo assim A vila do deserto Ela é muito grande E se alguém tiver passando por perto Com certeza vai ver Vai chamar atenção Não tem como É uma coisa que daria pra fazer Algum tipo de base secreta, mano Então Eu vou fazer isso agora Daí Depois eu te mostro, pode ser? Pode Nossa, perfeito Você vai fazer aqui mesmo, por aqui? Eu vou fazer ela no oceano Porque é mais difícil de acharem Hum, boa Mano, a ideia é boa, hein? Sim Eu vim aqui porque eu precisava de arenito, cara E uma shulker box Mas tá todas lotadas Você não consegue esvazer uma pra mim, não? Pra ajudar? É Por favor, rapo Por favor Trabalhar a trazer a shulker box pra cá, né, LG? Ah, rapo Mas você só piora Tava organizado Você só piorou tudo, cara Não, não, não Quanto você precisa? Faz o seguinte Enche essa daqui Que eu coloquei no chão de arenito Não coloca arena Arenito Que eu vou esvazer uma outra aqui Eu tenho uma sobrando, se você quiser Ela tá vazia Então vamos encher essas outras arenito Me ajuda aí Pronto Já até peguei mais foguetes aqui E agora A gente pode partir Em direção A nossa nova base E obviamente Eu não vou mostrar pra que lado é Então, peraí Deixa eu entrar aqui na água Na real Meio que Ainda não tá na hora da gente ir pra lá Acabei de lembrar de uma coisinha A vida não é tão fácil Quanto eu esperava Olha aquela máquina de concreto Que tinha aqui Eu vou até usar ela pra isso Aqui, ó Então, digamos que Eu acabei de lembrar que Eu vou utilizar sim Todas essas madeiras Só que todas tem que estar descascadas É, vai dar um pouquinho mais de trabalho Do que eu pensava? Vai, mas Só como é, né Pela minha segurança Então tá tudo bem Bom, só queria comentar uma coisa Tô me sentindo meio burro, sabe? Digamos que eu fiquei Um bom tempo Como vocês podem ver Pelo meu embaixado Simplesmente Fazendo o time lapse Segurando o botão direito aqui E quebrando as madeiras Sem parar pra descascar todas elas Fiquei conversando com os meninos lá De boas fazendo isso Passou 10 minutos Eu falei Pô, foi todas, né? Deixa eu salvar aqui A time lapse Pra o editor colocar no vídeo bonitinho pra vocês Não tava gravando Cada uma, hein Cada uma, hein Cada uma, hein Mas pra cada alguém Ficou com dúvida Como que era a situação Era assim, ó Botava a madeira normal Na segunda mão Aqui Clicava com o direito uma vez Descascava Quebrava Assim Só que descascando a madeira daí, né? Mas bom Temos aqui Muita madeira variada Temos aqui muito arenito Dá pra fazer arenito liso também Então agora A única coisa que nos resta É realmente Ir embora daqui Vamos pra um local seguro Onde a gente pode ser nós mesmos E fazer as nossas coisas Sem correr perigo E ser atacado Eu obviamente Ainda vou investigar isso daqui Vou atrás de vingança Mas por agora Eu quero paz Eu preciso disso Então Agora sim Vamos pra nossa base secreta No caso Agora eu vou gastar umas 6 horas Fazendo essa base Tá? Então o vídeo vai sair amanhã Porque senão hoje não vai ter vídeo Aliás Ainda com 4 e meia Saiu outro vídeo aqui De Aedra Então assistam, tá bom? Mas a base só amanhã, tá bom? É nóis Tchau